para bem-vindos a mais um episódio de Tomb Raider 3 para PlayStation 5 e este é o nível de River Ganges acho que é assim se diz e agora vamos lá olha aqui uma moto quase camuflada na relva e este que é o secret Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto